Muito bem, você que está ligado aqui na Nova TV, o assunto agora é saúde, saúde e bem-estar. Vamos agora dar conhecimento a vocês da ação social da Faculdade Estácio de Sá, junto com o CRF, o Conselho Regional de Farmácia, que está realizando aqui aferição de pressão, medição de glicose, tudo isso de graça aqui para a população de Nova Friburgo. Então vocês prestem atenção, fiquem ligados, porque dicas de saúde nem sempre a gente tem todo dia por aí. E a Nova TV, eu vou oferecer isso a partir de agora para vocês. É a Nova TV Canal 14, oferecendo saúde e bem-estar aqui para você. Muito bem, o papo agora é saúde. Nós estamos aqui numa ação social da Universidade Estácio de Sá, aqui de Nova Friburgo. Vamos falar com o acadêmico em farmácia, o Gabriel Aragão, que vai nos dar uma ideia do que está acontecendo hoje aqui na Praça Demerval Barbosa Moreira. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui à Nova TV. A Nova TV que está aí preocupada com a saúde, vocês também. O que é basicamente esse projeto, essa ação social hoje aqui na Demerval Barbosa Moreira? Bom dia. Então, essa ação social é um projeto da Estácio, que disponibiliza para a população exames de glicose, pressão arterial e também medida do peso. É muito importante para a pessoa estar fazendo um check-up, para ela ter noção se ela precisa procurar um médico, um farmacêutico, para ter uma noção de como está a saúde dela, as coisas básicas aí. E muito importante, né? Pressão arterial, a pessoa às vezes nem sente, né? É uma doença silenciosa, não é verdade? Eu mesmo sou hipertenso, eu sei que isso é muito perigoso. Eu cheguei em um hospital, minha pressão já estava no limite e por falta de ter esse cuidado que vocês estão oferecendo hoje, não é verdade? E a glicose também ocorre esse fato, não é isso? Exatamente. A pressão arterial, ela atinge grande parte da população. É uma doença muito perigosa, ela afeta vários sistemas do corpo. A glicose também é muito importante, né? Para a pessoa ter energia, para ser uma pessoa saudável e saber se ela não tem uma predisposição a ter problemas de diabetes. E a Universidade Estácio de Sá também tem outro projeto social, né? Que é doação de remédios, medicamentos. Como é que funciona isso? Então, é um projeto da Estácio chamado Farmácia Solidária, que visa recolher medicamentos com receita, que não estejam vencidos, né? Que é uma forma de descarte consciente, de contribuir também com pessoas que não podem comprar. E a gente também aceita doações de fraudas geriátricas. Fraudas geriátricas, é XG que você falou? Exatamente. Como que a gente faz para entrar em contato com a Universidade? Como é que a gente pode fazer esse procedimento? Então, os senhores podem se dirigir até a Universidade Estácio de Sá, que fica nas Browns, né? No Jardim São Sousi. E os números, o senhor pode entrar em contato pelo WhatsApp 988-515-492 ou por e-mail farmaciasolidaria.unisanfe.gmail.com É isso aí, gente. Conversamos aqui com o acadêmico em farmácia, o Gabriel Aragão, da Universidade Estácio de Sá, no Projeto Saúde e Ação Social, aqui na Praça de Merval Barbosa Moreira. Muito bem, estamos aqui com a doutora Alica Seródio e também com o André Barroso, a doutora aqui que é coordenadora do curso de farmácia da Estácio de Sá e que vai nos dar aí uma ideia da importância dessa ação social da Estácio hoje aqui na Praça de Merval Barbosa Moreira. Seja bem-vinda, muito obrigado. O que você tem para dizer aí da disponibilidade da equipe da Estácio que está aqui hoje? Bom, esse evento é muito importante para a população de Nova Friburgo, que é uma pré-triagem, né? Que às vezes a pessoa ainda não sabe que é hipertensa ou que é diabética. Então, a Estácio está proporcionando junto com o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, essa oportunidade da população vir aqui a ferir pressão, medir a sua glicemia, ter as orientações farmacêuticas de automedicação, de como tomar a sua medicação corretamente, para que não venha a passar mal, a ter que ir parar no hospital. Então, assim, esse é um projeto muito importante para a população e também muito importante para os acadêmicos, que é uma oportunidade deles aprenderem na prática, né? O que eles vão fazer assim que se formarem. É isso aí, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai conversar com o André Barroso. Por favor, André, pode chegar aqui, dá licença. André, aprender na prática faz toda a diferença para na hora que você partir realmente para a realidade, do atendimento ao público que você vai encontrar pela frente no seu futuro profissional. Faz a diferença? É muito importante isso? Com certeza, é muito importante. Porque na faculdade a gente vê muita teoria, a gente tem até a prática, mas a convivência com o público, a convivência com as pessoas carentes da nossa cidade, nos traz, até emociona para a gente poder atender melhor, ganhar experiência no ramo, entendeu? Então é muito importante essa convivência social com as pessoas. E o muito importante disso é a confiabilidade, né? É que a população tem o nome Estácio de Sá, né? Você vê que muitas pessoas estão aqui porque, estando com a marca Estácio de Sá presente aqui, dá respeito. Então as pessoas sabem que é um produto de confiança e que vão ser bem atendidas aqui, não é verdade? Com certeza. A Estácio de Sá é uma instituição de ensino respeitada. Ela tem quatro na nota de avaliação, equivale a faculdades federais. E eu, particularmente, estou muito satisfeito com a faculdade, estou muito satisfeito com o curso, muito satisfeito com a coordenação, com o nosso CRF também, que nos apoia, sempre dá palestra para a gente, nos orienta da melhor população possível. Muito bem, estamos agora com a coordenação do CRF aqui, em Nova Friburgo, doutora Mônica e doutora Talita, que vamos dar aí a importância do CRF para o curso de farmácia aqui de Nova Friburgo, na Estácio de Sá. Bom dia. Nós estamos, através do Conselho de Farmácia, que é o CRF em Friburgo, fazendo parceria com a Estácio, fazendo parceria com a população de modo geral, porque é muito importante esse contato com o paciente. A doutora Talita, que é diretora do Conselho do Rio, diretora do CRF, ela está aqui conosco hoje, ela montou um consultório clínico, é o primeiro no estado do Rio de Janeiro, montado em uma ação social, onde o paciente aqui está passando pela triagem, aí vai para a aferição de pressão, aí depois vai para a glicemia capilar, e encerra na parte do consultório clínico farmacêutico. Doutora Talita, se for detectado aqui algum paciente em caso mais grave, vocês encaminham ele para outros lugares? Sempre, a gente encaminha o paciente a um médico, a um especialista, a quem for necessário. É importante a gente lembrar e deixar registrado que o farmacêutico também é um profissional de saúde. A gente pode contribuir muito na conciliação medicamentosa, prestar atenção, fazer assistência farmacêutica. A gente vem realizando esse trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro. A nossa intenção é levar esses projetos cada vez mais para o interior. A gente tem já um planejamento de realizar um outro curso aqui na Estácio, ela vem sendo uma parceira considerável do Conselho. E hoje a gente tem visto cada vez mais uma procura da sociedade a esse profissional, que é essa a nossa intenção. É mostrar para a sociedade que o farmacêutico pode contribuir muito para a assistência. Junto a ele e aos transtornos menores, sem dúvida. Todos os setores, a área pública, todo local que tem o medicamento, tem que ter o farmacêutico, porque ele é o profissional do medicamento. Existem muitos questionamentos em relação a medicamentos que estão em falta, medicamentos que estão sobrando, mas porque não tem um profissional do medicamento no local para poder estar gerenciando, não só com o paciente, não só orientando melhor o horário, a interação medicamentosa, mas gerenciando também a compra do medicamento, a distribuição desse medicamento, como que esse medicamento vai chegar ao paciente. O que a gente vem fazendo hoje, enquanto conselho, é garantir essa assistência plena. A presença do farmacêutico em todo tipo de estabelecimento, como a Mônica falou, onde tem medicamento. Então, qualquer dúvida sobre medicamento, procure um farmacêutico. Ele é o profissional mais capacitado para responder esses questionamentos e orientar melhor o paciente. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto